Está gerando em torno da situação que ocorreu com nossa mãe. Infelizmente a gente está passando dificuldades, já vem na batalha, já tem um certo tempo, oito meses, e a mesma não está na situação ao qual alguns medicamentos não surtem mais efeitos. Por isso a gente teve que tomar algumas providências como entrar com medicações mais fortes. Mediante a isso gerou alguns burburios que estaria sedando mãe, que estaria fazendo algo para que ela viesse a rebaixar e falecer. Quero deixar bem claro aqui que um dos maiores sentimentos que um ser humano pode ter, um dos sentimentos mais novos, se chama gratidão. Acho que a gente tem gratidão por toda a equipe da Unacom, do hospital, entendeu? Porque durante esses oito meses a gente não tem o que reclamar, eles cuidaram de nossa mãe, nossa mãe batalhou, brigou. Felizmente chegou um momento ao qual a mesma não está aguentando mais e ainda a gente tem que passar por essa situação. Eu acho que é uma falta de respeito à mídia, não procurar, investigar realmente o que está acontecendo e sair publicando, até dizer que minha mãe faleceu, já publicaram. Mas a mesma está aqui, ela ainda está brigando. Ela é guerreira, todo o tempo ela brigou, ela lutou pela vida dela. Então assim, eu peço a vocês que parem com isso. Procurem saber a realidade antes de sair espalhando as coisas, prejudicando as pessoas, entendeu? Eu acho que é uma falta de consideração. Vocês não sabem a dor que é o paciente oncológico, o sofrimento que é o quarto oncológico e ainda a gente tem que se deparar com certas situações, porque pessoas fazem bomburinho, boatos, a equipe é a equipe competente, a todo instante esteve presente. Minha mãe chegou no patamar que, infelizmente, os tumores comprimiram sua coluna, fraturando em três lugares, ela se encontra paraplégica, você não está podendo triscar nela que ela tenha muitas dores. A morfina já não vem assustindo efeito porque é muito tempo tomando. Mediante a isso, foi pedido sim que entrasse com a medicação mais forte. Ela pediu que no momento certo, quando ela não sentisse mais dor, ela queria ser sedada porque ela não aguentaria mais a dor. E as dores são muito fortes, são muito intensas. E ela pediu, estava consciente e ela pediu para que não sentisse mais dor. Então, assim, ela sabia, antes de passar a medicação, ela sabia como ia ser. E ela está vindo, continua vindo. Em nenhum momento, ninguém passou a medicação para rebaixar. A medicação é para aliviar, apaziguar a dor dela. Infelizmente, é o quadro clínico dela que possa fazer com que ela venha rebaixar. Então, assim, nesse momento de dor, eu peço a vocês que respeitem a família, respeitem os pacientes oncológicos, porque eles já passam por tantas dificuldades, bastantes problemas e ainda ter que lidar com constrangimento, com medo de achar que os médicos vão fazer algo contra eles. Pelo contrário, eles fizeram tudo o que podia, que estava ao alcance deles, para salvar a minha mãe. E eu te falo com toda certeza, eu te falo que minha mãe venceu, porque, mesmo que toda situação, toda dor que ela está sentindo, você vê um sorriso estampado no rosto dela, mas, infelizmente, ser humano nenhum aguentou a dor. Você imagina aí uma coluna fraturada, você sentir seus ossos fraturar? Isso não existe. Então, assim, é um momento de desespero nosso, eu peço que vocês parem de divulgar isso, porque eu acho falta de respeito com a equipe, com minha mãe, com o nosso nesse momento de dor. É isso que eu tenho a falar para vocês. E outra coisa, a reportagem tem que ser esclarecida, parar com esses negócios de boatinho, como um site se diz ter pessoas profissionais e pega e inventa tanta barbaridade como aquela. Até falar que minha mãe faleceu, eles colocaram. É um absurdo isso. É uma falta de respeito. É isso que a gente tem para dizer neste momento, entendeu? E só agradecer a toda a equipe do NACOM e a equipe do Regional, porque até hoje, são oito meses de batalha, de ar, desde a portaria, as minhas da Copa, todo mundo atencioso o tempo todo, com todos ali, porque eles sabem o transtorno que é um paciente ocológico, eles sabem o sofrimento diário. Então, assim, a gente tem que ser grato neste momento. É o que a gente tem que expressar a todos aqui. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado. 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 Obrigado.